Salve Anarilhos! Hoje eu vou mostrar para vocês como faz a montagem de uma escada, uma escada de mão normal ou extensível. Essa é uma extensível, mas usamos a própria capacidade dela. Só lembrando que uma escada de mão ou extensível, ela deve ser utilizada com uma distância da parede. Que distância é essa? A distância da parede tem que ser um quarto do tamanho utilizado dessa escada. Se uma escada tem seis metros, nós vamos ter uma distância de um metro e meio da parede. O ponto que eu tenho que acessar tem que passar no mínimo um metro do ponto de acesso, o ponto que eu vou precisar. Imaginemos que eu tenho um telhado e nesse telhado, então, um metro da escada passa do telhado. Ok? Bom, a montagem já está pronta, depois eu vou fazer um outro vídeo para mostrar os detalhes, mas até só para explicar o contexto. Toda essa montagem é feita no chão e a escada sobe e depois são feitas as amarrações. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E é isso Muito obrigado